Tchau, come va? Aqui é o professor Ronaldo Silivere para mais uma dica de italiano. No vídeo de hoje eu quero ensinar você como perguntar para alguém o que a pessoa acha, o que ela diz sobre alguma ideia sua. Imagina que você quer convidar alguém para tomar uma cerveja, para comer uma pizza, lá em Roma. Você quer perguntar o que a pessoa acha disso. Em italiano diciamo... Que ne dici di prendere una pizza stacera? Que ne dici di? Que ne dici di prendere una birra stacera? O que você acha de comer uma pizza ou de tomar uma cerveja? Que ne dici di fare una passeggiata in centro? O que você acha de fazer um passeio no centro? Você pode usar que ne dici di, ou só que ne dici, para qualquer situação. Inclusive para perguntar o que a pessoa acha dessa situação. A que ne dici di questa situazione? Agora chegou a hora de praticar. Coloca aí nos comentários uma frase, faz uma pergunta perguntando o que eu achei de tal coisa. Vamos lá, pode usar criatividade. Eu vou responder cada um dos comentários pessoalmente. Um saluto grandissimo e alla prossima!